Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Lança Disco. Hoje eu vou conversar com a Cel, que acaba de lançar Um Gosto de Sol. Tudo bom, Cel? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você, Lorena, querida. Também, vamos lá. Cel, é o seu primeiro disco de intérprete, depois de cinco discos autorais. Mas é curioso também, porque nos seus discos anteriores, você sempre colocava, a seu modo, uma versão. Você também se colocava intérprete, você sempre se colocava a serviço de composições de terceiros. Eu queria saber, a primeira pergunta é, se esse disco, Um Gosto de Sol, a gente pode acreditar ele, a gente pode colocar todo na conta da pandemia, por ser um momento de recolhimento e tudo mais, ou você já tinha esse disco no horizonte e a pandemia só fez acelerar esse processo? Não, ele... A pandemia acelerou. É um projeto que existe desde, na verdade, que eu decidi entrar na música, né? Porque quando eu comecei, eu achava que eu ia ser intérprete, né? Então, isso sempre habitou em mim, essa cantora e tal. E, no final das contas, a vida foi andando de um jeito que eu me tornei compositora. Mas esse projeto de me dedicar a um álbum de canções de outros artistas sempre esteve aqui do meu lado e a pandemia super antecipou, né? Até porque o APK nem é tão antigo e tal. Mas, enfim, assim se deu e aqui estamos. E qual foi o estopim? Quando você decidiu? Não, agora vai. Vou começar ele. E quando, de fato, ele começou? Então, não tem exatamente uma data super memorável para mim que eu lembro que começou. Mas o que aconteceu foi que... Eu sempre comento isso nas entrevistas e para as pessoas que a música sempre foi um lugar de muita segurança para mim. É como se fosse a linguagem mais segura. Então, em tempos de crise coletiva, mundial, sem precedentes, eu acho que cada um recorre ao seu lugar de segurança, ao seu ponto de segurança. Então, o que acabou acontecendo muito foi eu recorrer às obras e à música e ouvir som, sabe? A gente fez muito isso. Porque é engraçado até quando a gente está em momentos fora, pandemia, muitas vezes eu lanço discos e me pergunto por que você está escutando agora e eu não estou escutando nada. Porque a correria da vida é tão grande, sabe? Sim. Enfim, então, assim, eu acabo não escutando. Então, eu voltei a escutar muita coisa. Como, acho que também, assim, uma coisa de oposição, né? Quando a gente vive um momento no Brasil onde a cultura é tão colocada num lugar, assim, né? Deteriorização, de menosprezo, de apequenar a arte, quase criminalizar mesmo o artista. Foi uma coisa, assim, de, sabe, recorrer ao que me fortalece, a chama que eu tenho dentro. E assim foi. Eu comecei a escutar e a viajar, a encantar certas canções. Foi uma forma também de trabalhar, né? Isso é importante dizer, assim, a gente, o nosso setor da arte, né, da música, assim, ficou todo mundo sem, né, sem nada, né? Tinha live, tal, mas poucas coisas. Então, foi uma forma também de fazer essa movimentação. E aí, acabou se antecipando, assim. Foi um processo, não foi da dia pra noite, foi um processo gradativo e gostoso. Sabe aquela coisa que era aquele momento de prazer, num momento muito drástico, assim? Era aquele quentinho. E aí, mais uma vez, eu lembro o quanto a música faz isso, né? Ela aquece a gente mesmo, assim. E a sensação é mesmo essa, que você tá curtindo muito cantar essas músicas, né? E cantar desse jeito, cantar elas sem esse peso, esse compromisso de ter que mostrar que você sabe cantar, mostrar o quanto você cresceu enquanto cantora, enquanto intérprete, né? Eu acho que ele tem uma leveza nesse sentido, de não ter... Você tá muito contente de estar ali. É tipo isso, é o beijo do sol mesmo, né? É só curtir a vibe, aquela brisa, a brisa do momento. Agora, escolher... Fazer um disco de intérprete sempre tem aquele risco. O risco é... Poxa, por que eu escolhi essa e não escolhi aquela? Ou então, talvez essa música ficaria melhor na minha voz, ou então essa aqui eu tô me arriscando muito a cantar. Qual foi o critério que você usou? Teve algum critério? Sim. Bom, eu queria muito trazer essas camadas que não são tão claras quando eu lanço meus discos autorais. Todo mundo sabe, por exemplo, ah, se eu gosto de samba, se eu gosto de... É... Música jamaicana. Jamaica, de Rita. Eu gravei a Rita. Então, assim, algumas coisas que sabe-se de mim estão ali. Entendeu? Mas, por exemplo, sabe que eu gosto de música jamaicana, como você disse. Mas onde é que eu botei a música jamaicana nesse disco? Eu botei uma cell que ninguém conhecia, que é uma cell que gosta de pagode, que vivenciou a década de 90 intensamente. Sabe o que foi a explosão do pagode? Que escutou só para contrariar, raça negra, saúde de quintal, soluentes. Enfim, eu escutei revelação, sabe? Change de pilares. Então, assim, eu queria trazer camadas minhas que não estão tão claras e que fazem parte da minha estrutura, da minha coluna dorsal como compositora e cantora, sabe? De uma maneira leve. Assim, simplesmente cantando essas canções que são icônicas para mim, que me marcaram de alguma maneira em vários momentos diversos da vida. sem ter essa coisa de por que essa, por que aquela, ou seguir um gênero, ou seguir uma época. E é curioso também que eu estava vendo aqui, vendo as datas, tem a maioria das canções, muitas canções dos anos 70, mas também tem canções mais antigas, tem canções dos anos 50, dos anos 70. Mas essa memória afetiva também, ela vai ali até 2001, que é justamente deixa acontecer o que você falou. e se for pegar uma música estrangeira, seria Beast Boys, que é de 98. Vamos falar um pouquinho dessas músicas? Você falou uma coisa que é bem curiosa, que é o Deixa Acontecer, que é super conhecida. Se você ler ela, direto você vai remeter à gravação do Revelação e tudo mais. Aí você vem com essa pegada que joga, remete a gente, faz essa viagem para a Jamaica e entra o Emicida cantando, porque normalmente quando tem um feat do Emicida, ele entra no flow dele, vai fazer o rap e tal. E ele está cantando, eu falei, peraí, é o Emicida mesmo que está cantando? Você desabrochou. Eu estou muito. Você desabrochou o outro lado dele. Conta como é que foi isso aí. Essa história é maravilhosa. Essa história é linda, porque o Emicida, a gente tinha essa parada de fazer o feat. Ok, ele topou. Eu sou louca por ele, e também do maior. Enfim, ele topou. Então vamos lá, a gente queria achar um som que nos conectasse, a gente tinha alguns, mas claro, tem várias questões, a gente teve um momento que foi para um viés de canções mais políticas, como por exemplo, a gente chegou a um momento de discutir e fazer uma do Construção, do Chico Borra, que olha só. mas a gente acabou, enfim, deu essas coisas de disco. E aí a gente chegou nessa que é um beat icônico, tanto para mim quanto para ele. E o Leandro já está mostrando que canta, que é cantor, não é só The Flow, ele canta. No amarelo, ele canta bastante. Mas o que aconteceu foi que ele estava em Portugal, ele gravou de lá, remotamente, a gente não se encontrou. mas eu ia lá apelhando ele de gravar, de mandar, porque a gente precisava, ele está mega ocupado, é o dono do Brasil, ainda bem. Ainda bem que temos emicida, né? Exatamente. E aí ele falou, só para te avisar, aí gravei aqui, tudo certo. Aí eu, coisa boa, vamos nessa, não sei o quê. Aí quando deu dia seguinte, ele mandou uma mensagem, falou assim, Celso, eu não acredito que aconteceu, caiu uma chuva aqui, na hora que eu fui pegar minha filha, não sei aonde, perdi a sessão, porque caiu a eletricidade, um negócio assim, eu falei, eu não acredito, fala sério, você perdeu a sessão, ele falou, eu falei, ah, não. Só que você não acredita o que aconteceu. Eu, eu não sei, baixou um negócio aqui, e eu fiz a sessão de novo, e eu regravei, e ficou muito melhor. Esse emicida é um outro emicida, é um Leandro que eu mesmo não conhecia. E, de fato, quando chegou, eu falei, pô, cara, olha aí, esse fraseado de samba, enfim, de quem tem propriedade, conhece, sabe, ele mandou muito, e foi bonitinho, ele mesmo estava espantado com a performance. Que legal, porque, é, porque ele ficou mais perto, mais próximo do Fiote, né, que gravou um disco cantando, do que dele próprio emicida. Exato. E é legal isso, dele próprio, se surpreender com isso e tudo mais. E uma coisa curiosa também, né, lendo sobre o disco, né, sua escolha, é que você também cantava pagode, isso quando você era adolescente, numa viagem de ônibus, foi assim que você, primeiro, primeiras lembranças que você tem cantando, vamos dizer, com o público, né, não cantando em casa, né, com o seu pai e seu irmão, mas foi isso, cantando, aquelas viagens, né, de adolescente. Exatamente, de formatura e tal, e essa coisa, minhas amigas sabiam, já que eu queria ser cantora e tal, pegaram, botaram o microfone na minha mão, porque eu ficava cantando o tempo todo, e ligaram, tinha uma caixinha nesse ônibus, e botaram o microfone na minha mão, falou, vai, aí um monte de adolescente, vai, 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 comecei, só hits, banda Eva, cheiro de amor, só pra contrariar, enfim, todos os hits e revelação. Revelação. Então, é, foram essas pensadas que eu dei pra chegar nesse repertório. E outra música curiosa também, que eu citei agora há pouco, I Don't Know, do Beast Boys, que também chegou totalmente diferente, né, do que a gente conhece. É curioso, porque assim, eu vi o set list, depois eu fui ouvir, né, o teu disco. E aí, era legal isso, que você não tem referência, então foi, tinha algumas músicas que eu tinha até esquecido que eu tinha lido, né, porque não ia decorar todas de imediato e tal. Então, foram se abrindo várias caixinhas, assim, várias surpresas. I Don't Know foi uma delas, Beast Boys, e mais surpresa ainda quando você conta que você foi vizinha do MCA em Nova York, né, e que você já era fã deles e tudo mais. Sim. E tal. Como é que foi também pegar essa música deles, e transformar ela do teu jeito? Então, assim, eu acho até um pouco parecida a nossa versão, né, se você escuta, é uma voça nova, né, eles fizeram uma voça nova. é engraçado você pensar que existe voz... Talvez você tenha soado diferente pelo teu jeito de cantar, né, uma mulher cantando, é a voz da céu. Sim, 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 total. O pupilo acentuou um pouco mais para o samba do que para a voça nova, também teve isso, e tem esse violão do Andrés, que muda tudo muito, né, mas, é, essa história é curiosa, eu não sabia que os caras estavam lá em 98, quando eu morei lá, e eu vi ele passando de patinete, eles estavam justamente gravando o Hell on Ice Team naquela época, que é o disco que tem I Don't Know. Então, eu fiquei muito, assim, chocada mesmo com essa informação, tipo, putz, eu não sabia, gravei, e era exatamente quando eu via ele passando ali de patinete, sabe? Então, foi muito divertido, e é isso, assim, é uma banda que eu escutava, escuto, voltei a escutar esse disco, ainda na época do A P.K., que eu dei uma fissurada no Hell on Ice, e fiquei com essa coisa, gente, como é que pode, né, uma banda de judeus, brancos, que começou no punk, que se encontra, exato, e que se encontra no rap, sabe? e que faz uma bossa nova. E mesmo quando eles fazem a música só instrumental, né, que flerta com jazz e tal, você vê que tem, né, tem essa abertura toda, né? Tipo, o In Town of the Way Out, né, um negócio assim, que é um disco que também foi muito marcante pra mim, esse disco instrumental do Beast Boys. Então, eu achava legal trazer isso, sabe? Porque eu também tenho uma ligação com a música de rua, eu sempre estive com a música com rap, eu gosto, eu sei que eu sou super sampleada no rap, eu comecei, fiz muitas participações com rappers, então, foi uma maneira também de eu pensar essa faceta aí. Desse universo. E, bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque tem as duas vinhetas que o Niak fez também, DJ Niak, que é parceiraço também do Emicida, né? Mas eu queria falar dessa música ainda sobre a participação do Jotinha, do Jota Moraes, maestro arranjador, que a gente, assim, sei lá, lembro de ler, assim, quando comecei a ouvir música, toda vez pegava um disco e estava lá, Jota Moraes, Jota Moraes, quem é a Jota Moraes? O cara, né? Que bacana que vocês trouxeram ele, porque a gente tem essa cultura mesmo de, às vezes, só valorizar o intérprete e nem sempre a gente sabe quem tocou ou quem compôs as canções, né? Então o Jotinha está participando aqui no Vibrafone e tal, e como é que foi? Você chegou a encontrar com ele? Como é que é esse contato de alguém de outra geração que já trabalhou com um monte, praticamente todo mundo da música brasileira, né? Diversos gêneros também. Todo mundo. Eu te agradeço por você frisar essa participação do Jota, é um momento difícil para músicos e arranjadores e produtores, né? Porque é isso que você falou, não é sempre que tem disponível o crédito, né? Do disco, a ficha técnica, vamos dizer assim. Então, você, palmas para você trazer o Jota Morais, porque ele é brilhante, é um cara importantíssimo da música brasileira, é um arranjador brilhante, muito, muito, muito amado, tocou até na banda da Risa Regina, tocou, inclusive, fez arranjo para todas as bandas do Pagode, inclusive. Acho que para a Maria Rita muito também, se não me engano. É muito amado, uma daquelas pessoas que é reverenciada por todo mundo na música. Foi uma ideia do Pupilo, produtor do disco, né? O Pupilo botou essa pilha em mim, eu achei maravilhosa. E fizemos remotamente, especialmente, na verdade, o disco todo foi praticamente feito remotamente, né? Então, a gente fazia uma pré, fazia a parte, né, cozinha, né? Toda bem feitinha da gravação mesmo em estúdio, fizemos em dois momentos e depois, quando a gente chegou com isso em casa, esse material bruto, a gente mandava para o Sr. Jota. E aí, ele brilhantemente fez arranjo para vibrafone em algumas canções, luxo, luxo puro. Falando da sonoridade, então, Cel, já que a gente entrou aí por esse caminho, também achei curioso que você vende dois discos onde a eletrônica está mais acentuada, não que você não usasse anteriormente, como você mesmo falou, você sempre gostou de beat, sempre trabalhou com produtores que também tinham afinidade com esse universo, não necessariamente é um disco só de eletrônica, mas os dois discos anteriores, eles traziam esse acento mais eletrônico. E agora é um disco que vai para um outro caminho, trazendo um cara que é mais conhecido como um guitarrista de rock, de uma banda como Sepultura, que tem aquele peso do metal, e aí também foi uma sacada do Pupilo, o Pupilo viu André Esquice tocando o violão, só que ele não toca violão no teu disco, ele toca viola de sete cordas que ele teve que aprender, como é que foi essa história? de sete cordas, exato. Não, o André, gente, não dá para acreditar, porque realmente foi uma história muito bonita, assim, o que acontece foi que o Pupilo me conhece muito bem, né, meu companheiro, já vamos fazer dez anos, e fora toda a nossa afinidade, eu estou pensando, ele já está sacando, ele sabe que o meu instrumento de preferência na vida é o violão de nylon, é o instrumento do meu coração, e eu sempre tento trazer ele num protagonismo, mas eu não consigo, porque é isso, porque eu entrei nessa fase com os synths, com os beats e tal, e o violão de nylon, ele pede uma organicidade, assim, dá para fazer tudo, mas eu acho que para ele brilhar, ele é mais delicado, assim, então, eu, com esse momento de pandemia, eu acho que uma das coisas que eu pensei sobre esse disco era trazer essa coisa orgânica mesmo, sabe, eu não queria synth, eu não queria, eu queria old school, eu queria orgânico, vida, sabe, Lorena, num momento tão de luto, eu queria enaltecer o som de vida, de simples, de acústico, de orgânico, então, falei para ele, falei, esse é o momento do violão, e ele sacou, e a gente chegou nesse consenso de que seria muito interessante trazer um violão com uma personalidade, sabe, que tivesse como assinatura, assim, e aí, ficamos, pausamos nessa história, ficamos viajando e várias pessoas incríveis que tem, só que aí, um belo dia, ele estava scroll, né, de Instagram, e aí, daqui a pouco, aparece o André, tocando chorinho com o Johan, que é o filho dele, assim, como é que a gente vai imaginar que o Daíso é de metal, com as maiores bandas do mundo, apavora, sabe, tem uma formação erudita de violão brasileiro, conhece Dillermandu Reis, Garoto, Badembao, todas essas coisas, e aí, a gente começou a rir, assim, eu falei, cara, não acredito nisso, e ele falou, olha só, será que? E aí, a gente pintou, e o André, generosamente, assim, numa dedicação fantástica, porque eu acho que também acabou virando um projeto dele. Ele, né, exato. Ele acabou pensando, por que que eu não tenho um violão de sete coros, sabe? Tipo, o Pilo, o Pilo deu aquela instigada, e ele foi, e aí comprou, e aí a coisa se deu, e assim foi, muito engraçado, muito bom. E aí que entra também uma das vinhetas com o João Pernambuco, né, que tem esse tema, os sons de carriões que ele toca, e que é também uma coisa que entra o Niac no meio. E aí que a gente vê, a gente saca que essas vinhetas também, elas têm, assim, dão esse refresco, né, tem essa função e tal, mas elas trazem exatamente isso que você estava falando, né, de você ter o violão, mas ter o beat também, e vai costurando esse repertório. Agora, o samba acaba predominando, não sei se ficou para mim esse gosto de samba, né, e aí, porque tem cinco, né, são 14, 14 músicas, mas se a gente pensar em, tirando aí duas vinhetas e tal, são 12 músicas icônicas, a maioria delas bem conhecidas, tanto as nacionais quanto as internacionais, talvez o lado que se traga mais assim seja o Jimi Hendrix, por exemplo, né, que você ressalta isso do canto dele, que é tão bonito, né, a gente lembra dele mais como um instrumentista, digo assim, em geral, né, ele não é citado como cantor e tal, mas ele também encanta, né, e aí me bateu esse lance do samba porque eu fiquei muito curiosa para saber sobre o Rampé da Aurora porque eu tenho esse disco em CD, um dos poucos CDs que eu mantive, né, naquela coisa de mudança e de me desfazendo, né, que é o do Ismael Silva, né, e esse repertório do Ismael eu sou apaixonada, adoro, e você começa o disco com isso para mim, foi assim, a maior surpresa de todas foi ouvir Ismael na sua voz, e aí tem uma história dessa música com seu pai ou do Ismael com seu pai, como é que é? Isso. O Edgar, Posso. Exatamente, o meu pai, o meu pai tem uma história particular, não sei se é isso que você perguntou, mas basicamente é o seguinte, meu pai, minha mãe, minha mãe tinha um bar nos anos 70, não sei se eu comentei isso no programa, mas ela era bem rebelde, bem musical, bem, uma mulher muito interessante, é, né, e abriu um bar nos anos 70 no Bexiga com a irmã dela, raspou a cabeça e era, virou um reduto de músicos, né, então ia Paulinho da Viote, o Aque, Jorge Bento, aqui, todo mundo ia. Como chamava o bar? E o Ismael chamava, oficialmente chamava Otero e Gonzalez, mas o bar teve um apelido, ele virou o bar brancão, porque ele era todo branco, assim, e aí meu pai e minha mãe se conheceram nesse bar, então já eu encontro muito na música, na verdade eles conheceram uma loja de vinil, e aí minha mãe falou, vai no bar, e ele foi no bar e chegou no bar, tinha um monte de músico, um monte de tocando, meu pai tocava e assim, o resto é na história, mas o que aconteceu foi que o Ismael vinha a São Paulo para ganhar um prêmio, alguma coisa que ele tinha, enfim, feito e ele ia receber um prêmio e aí depois que ele recebeu o prêmio ele foi no brancão comemorar e cantou, cantou, cantou a noite toda não sei o que, e aí meu pai e minha mãe ficaram apaixonados lá por ele e deram muito assim, suporte para tudo, meu pai ficou muito próximo dele e inclusive levou ele de volta para a rodoviária e aí meu pai fala, me conta essa história que eles ficaram muito amigos nesse pequeno tempo abraçou meu pai e falou, como é que eu ia imaginar que ia arrumar um menino de São Paulo branco me dando esse carinho esse suporte que coisa boa eu nunca imaginava isso eu agradecer ficaram amigos e assim foi virou uma relação para sempre e essa música meu pai sugeriu para mim e meu pai é engraçado ele sempre fala que eu tomei a aula que ele não deu porque ele é um cara da bossa nova e eu fui para outro canto mas mesmo assim mesmo eu não tendo tomado a aula dele ele me conhece em uma esfera muito profunda ele me entende e ele capta essa música pensou mesmo falou, filha, essa música escuta daí quando eu ouvi tem uma tem uma aurora uma nova aurora sabe tem uma esperança nessa música e ela para mim era o símbolo de tudo sabe do que o álbum é a esperança dentro da né de uma transformação emergente que tem que acontecer numa nova possível aurora sabe assim tem um chamado ela tem uma coisa meio que evoca assim forte bonita e quando eu ouvi eu já ouvi os corinhos né porque eu já escuto já vi logo isso e eu fiquei arrepiada eu falei ih pai acho que é essa então entrou e abriu o disco porque eu achei que era essa a mensagem que eu queria para abrir o disco sabe a música como elo como pontes e possíveis tons sim falando ainda em samba e falando também em vozes né porque além dos convidados você faz também os vocais e acho que você deve ter se divertido muito também em buscando investindo a música né não tendo a sua voz sempre como protagonista mas fazendo também todos os back até até o Pupilo faz backing também né faz faz super então queria eu fiquei um pouco revoltada com eles só um adendo porque ele sempre faz backing com todas as cantoras sabe cantores com o Nando com o Gal com o Marisa eu falei meu amigão e eu bora trabalhar santo de casa ainda bem que você deu essa puxada mas queria que você me falasse da participação do Russo Passapulso que é fazendo esses vocais em Teimosa um clássico de Antônio Carlos Jocaf e sendo que ele tem uma ligação muito forte com os dois tem esse disco que tá agora tá retomando né que o Russo vai fazer com a dupla e que você falasse um pouquinho dessa participação dele dos vocais e dos seus vocais também como é que você vestiu essas músicas que vozes são essas o que você buscava com esse registro sim então eu gosto muito de Antônio Carlos Jocaf era um desses duas dois compositores essas duplas que eu queria ter e fiz uma pesquisa extensa sobre qual canção que entraria eu achei que essa seria muito interessante porque é isso eles tem uma tem um tem um é um samba pra trás que só a Bahia é capaz sabe tem uma coisa do lente assim que sempre me interessou e fala de teimosia eu sou de fato eu acho que merecia essa autoavaliação minha eu sou bastante teimosa eu inverti eu inverti né porque é ficou a mulher falando né no Antônio Carlos Jocaf é o inverso é o protagonismo deles e as mulheres fazendo coro então eu chamei o Russo que é um baita cantor um baita artista uma pessoa que eu admiro profundamente e que tinha entrado em contatos também pra me chamar pro coro do disco novo do Baiana que eu cantei em Oxe-xexe-xu na música Feelings é e não sei se a música chama Feelings agora não me lembro exatamente porque tem Feelings agora do disco sim do seu disco é mas enfim eu cantei e foi uma delícia participar sou muito fã do Baiana sou muito fã do Russo e é isso é aquele amor aos beckings agudos os falsetes masculinos assim eu acho que nossa eu acho muito que os homens precisavam fazer mais isso sabe e o Russo fez maravilhosamente bem fora que tem isso como ele tem essa ligação com os compositores Antônio Carlos de Ocaf íntima ele botou os caras pra escutar a versão rascunho que a gente tava fazendo e eles escutaram e ainda opinaram em como que o Russo tinha que cantar não Russo é por aqui tomaram pra ele olha que legal deram uma dirigida exato que demais isso muito bom perfeito agora você falou em Feelings né seria a versão mais digamos assim desafiadora pra você que quando depois que eu escutei o disco inteiro ficou parecendo pra mim assim é a Céu gravou porque ela quis ok porque tem coisas que a gente não sabe porque que a gente gosta tem coisas que ficam na nossa cabeça tem coisas que a gente muito tempo percebe assim sei lá talvez o jornalismo tenha me colocado numa posição que é dar sentido a algumas escolhas próprias minhas entendeu e que as vezes eu falo não eu não quero ser jornalista nessa hora eu quero só me deixar levar pela música né então é mais difícil eu me desgrudar dessa dessa coisa que fica sempre buzinando na cabeça os porquês o porquê que aquilo bateu o porquê que não bateu o que faz sentido e não sei o que e você contextualiza o artista e tal e tem coisas que a gente principalmente isso que você fala de memória afetiva e de coisas que vão ficando que a gente só se toca ou só acha um sentido pra aquilo muitos anos depois e quando a gente nem tá procurando eu não sei se com você também é assim porque esse disco é um disco que você vai revisitando isso também né quase que mesmo que você não queira às vezes esse sentido brota na sua cabeça e aí eu queria que você comentasse eu não sei se Phyllis é a que dá um exemplo disso mas que músicas desse repertório que você escolheu e que elas bateram de um jeito diferente ou elas fizeram mais sentido agora em 2021 quando você faz esse disco é então no caso de Phyllis eu acho bem interessante porque justamente é uma canção que eu não achava que eu ia gravar por quê? não porque eu não goste mas são aquelas coisas que a gente não percebe que a gente gosta e que são polêmicas ao mesmo tempo porque Phyllis ela foi tão gravada ela é um hit mundial que foi de Nina Simone a Sarah Caetano Veloso pelo Offspring Offspring Caetano e assim e tem versão até dos Muppets cantando Phyllis sabe então assim ela é ela entrou num nível que quase fica uma cafonice mas que eu sou assim também sabe Lorena eu tenho isso eu tenho esse eu tenho esse meu lado e justamente quando eu falei Phyllis foi muito grave Phyllis não sei o que Phyllis esse karaokê sabe essa cafonice do karaokê assim de essa fossa num lugar drástico assim só que quando a gente isso é legal de ter pessoas em volta trabalhando no projeto que estão te olhando de fora né porque é isso que você falou às vezes a gente tá tão dentro da gente que a gente vai querendo saber dar os porquês e quando tem pessoas de fora olhando passa passa a ter um olhar que você não tá habituada de si própria e e eles falaram mas é a sua cara de fato é é uma música que eu já cantei em karaokê aqui em casa já teve festa de todo mundo é Phyllis então assim quando você fala quem trabalha comigo porque esse repertório ele teve tem a participação de quatro pessoas você o pupilo edicar possa seu pai e marcos preto também né então todo mundo te empurrou pro Phyllis e agora você falando também pra mim me remeteu muito aquele clima aquela vibe do caravana sereia bloom né total ela podia ser um bônus um bônus desse disco porque ela pega isso né exatamente e a gente achou que era mais uma camada sabe assim colocada e por que não e é interessante porque também é um autor brasileiro né que foi bater na boca do Offspring assim então a gente achou que faria sentido aí você vai pra um gosto de sol na sequência que é aí vai pra camadas mais né a piscina pro lado mais fundo da piscina como diria Edmota que é uma coisa assim também é a música que dá título ao disco né interpretar essa música imagino o grau de concentração emoção não sei se é essa palavra mas eu digo assim é de uma grandeza né absurda essa essa canção e tudo que ela representa também né é não é à toa que ela dá título ao disco como você fala de esperança e tal que esse gosto esse gosto de sol como é que foi encarar um gosto de sol difícil foi difícil foi difícil assim não é isso assim é Ronaldo Bastos brilhante Milton Nascimento Brilhante são pilares muito profundos é um movimento né um disco de movimento musical eu queria que tivesse algo da esfera do Milton eu tinha escolhido outra lista de canções do Milton e aí quando veio um gosto de sol eu 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 senti que ela tava se apropriando do momento sabe assim que a gente tava vivendo assim porque pra começar um gosto de sol né o que a gente almeja o que a gente quer e no entanto é apenas um gosto tem uma tem uma dúvida uma coisa dúbia sabe que me fez que me remeteu também as imagens muito 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 complexas difíceis da pandemia de pessoas em suas casas com frestas de sol gente que não saiu de casa velhinhas velhinhas pessoas também sabe expostas ela trouxe uma coisa de de sonho sabe de desejo de de persuadir o sonho de ir de ir atrás sabe e eu achei que essa frase essa expressão gosto do sol era perfeita também pra nomear o disco além da própria intensidade densidade né relevância dessa obra então foi foi uma cereja sabe muito importante difícil não é uma música fácil de cantar por toda essa densidade pelo ritmo que é quase um pêntono foi intenso foi bonito no estúdio acho que é dos momentos que eu mais tenho carinho em estúdio assim porque foi muito denso pra todo mundo sabe o Bilu ele eu acho que ele também fez um link assim com o Naná que tinha um link com o Milton quando ele tocou a produção foi muito forte em estúdio o próprio Andréas tocando ele ficou no primeiro momento quando a gente mandou essa ele né porque é só é violão então ele tá ele tinha que entregar muita coisa ali sabe e ele destruiu os dois destruíram assim foi foi muito ah foi muito assim especial mesmo eu aprendi muito nesse dia sabe e achei que era 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 o nome do disco sim fechou perfeito e uma coisa que eu achei interessante quando você coloca no repertório é intérpretes cantoras ou que também são compositoras é eu fiquei montando esse painel ali e me parece são várias facetas de mulheres na música e que estão representadas ali pode não ter sido intencional mas eu acho que com você nada também é por acaso quando você escolhe eu acho que você pensa um pouco também sobre isso que é Alcione tem a Xadê tem a Fiona tem a Rita Lee a Alcione foi interessante porque a própria música ela ela traz uma não é da Alcione não é ela que assina Roberto Corrêa e o Silvio o som mas ela tem uma coisa tão afirmativa da mulher que ela toma a dianteira e ela ela não aceita desacato se ela não responde na hora amanhã ela vai tomar uma atitude empoderamento e que assim e essa música está lá guardada porque eu ouvia e tal lá desde sei lá a minha adolescência mas eu só parei para pensar nisso agora com a sua gravação então eu queria que você falasse um pouco desse universo representando essas facetas das mulheres tanto a Xadê quanto o Fiona quanto o Rita Lee e a Alcione nesse sentido porque ela não compôs mais mas ela que escolhe ela que dá essa abre essa luz né dessa visibilidade para esses compositores e não é à toa que ela que pode esperar estar aí e provavelmente ele escreveu para ela para sabendo que ela ia defender aquilo do jeito dela é Lorena eu acho que é uma preocupação sim primordial eu sou feita dessas artistas dessas mulheres sabe e tudo que eu quero é não é eu às vezes penso assim né meu Deus vou gravar marrom que audácia do cacete mas assim a maior cantora do mundo só que assim não é sobre isso é sobre é a nova geração que né escutar essa mensagem que foi gravada por essa gênia sabe e que isso existe e e e manter viva a nossa história a nossa cultura através das palavras das mulheres e também para além do Brasil uma Fiona Apple que chegou uma menina magrinha linda que vem com uma raiva sabe muitas muitas questões feminismo machismo e vem pega um instrumento que em teoria para mim né naquela época era um instrumento que me remetia sempre a coisa clássica que é um pianão um piano e chega fazendo rock sabe com aquela voz grave linda isso me impactou muito eu tinha 15 anos quando ela lançou o disco dela e e eu putz eu lembro muito eu tava aqui em casa cozinhando assim que ainda tava faltando uma música e a gente não sabia assim eu falei quando veio a Fiona porque entrou numa playlist minha assim eu falei eu vou gravar a Fiona Apple porque foi um pacto pra mim essa mulher e eu acho que assim foi foi pensado sim sabe a Xadê também a Xadê as composições dela são tem homens mas é a Xadê sabe é a Xadê ela que foi aquela mulher lindíssima assim constrangedoramente bela né e talentosa sensual chegando fazendo um som cool sabe com aquela imagem muito linda ela era estilista também enfim muitas coisas fantásticas por trás dessa mulher até hoje ela é meio mítica né assim e a força que ela teve pra mim assim eu lembro do dia que eu fui que eu peguei o ônibus e fui comprar na Hi-Fi é o Love the Lord sabe que é o depois do Stronger Than Pride assim e ela foi muito impactante tipo ver uma que essa mulher pode cantar mais baixo ela não precisa cantar uma emissão da Elisa Regina eu não tenho uma emissão super forte e é possível eu aprendi ali entendeu nem sabia que eu tava aprendendo nada mas foi no no vício de ouvir ela que eu entendi uma coisa sabe e foi na paixão em ouvir a Marrom que eu entendi outra coisa e na Fiona outra e assim se deu mesmo uma homenagem total e um desejo de manter esse esse flow sabe que essa geração conheça porque você sabe você é mãe de duas mulheres duas meninas e é muito importante a gente a gente falar disso né a gente dar esse deixar isso deixar isso é uma outra geração mas só reforçar né porque acho que essa geração já vem com isso né e essa troca também é bacana elas estão vindo muito diferentes mas assim tem uma coisa que eu acho importante elas precisam eu acho que o Brasil isso já passou até pra além das mulheres também eu acho que a gente precisa ter a memória menos curta em relação a nossa cultura a nossa arte nosso artista sabe manter eu acho que essa linha precisa ser mantida você pode você pode estar reloaded sabe essa geração fantástica você pode você pode tudo mas uma coisa a gente sabe a gente precisa manter sabe assim pra olhar pro futuro a gente tem que a gente tem que ter o nosso passado aqui bem no nosso presente sabe então é isso que eu eu penso sim bom a gente falou de todas as músicas menos uma que eu tô vendo aqui que faltou mesmo acho que a gente não entrou muito nos porquês e nos detalhes né mas antes de terminar queria que a gente falasse de Bimbom que é assim é até um absurdo a gente falar é um lado B do Jorge Huberto né porque ele tem poucas composições então é difícil a gente falar assim né mas realmente ela era o lado B do compacto e tal e ela e você trouxe um frescor pra essa música também acho que tem essa coisa da que eu tinha lido né do pupilo encaixar a bateria na batida do violão isso ficou né mais evidente ter essa coisa mais rítmica e tal e ela chega pra dar esse gostinho também ali né de assim a Bossa Nova ela não precisa estar sacralizada né não é uma coisa assim que você isso é isso vamos trazer ela também pra cá pro chão né não é uma aquela coisa tão idealizada é por aí é o João Gilberto se trata de um dos mais artistas do mundo né e quando a gente fica sacralizando as coisas fica um pouco difícil da gente né fica num lugar quase num museu assim e assim não é pra ser um museu é mais uma vez um resgate sabe e ao mesmo tempo ela tem uma coisa lúdica assim ela tem ela é leve ela é uma música leve divertida ela é quase ela é quase assim uma brincadeira né o João tinha tinha essa leveza né ao mesmo tempo com toda a densidade na história dele e na música dele mas ele também tinha nas letras um ele tinha essa essa simplicidade que sempre me agradou essa letra curtinha e tal foi uma ideia do meu pai meu pai me sugeriu falou pô bimbo na tua cara e aí eu ouvi eu fiquei rindo assim falei que engraçado né o meu pai que me que é a cartilha da bossa nova e fala que eu não tomei a aula que ele deu eu acabei homenageando ele da minha forma entendeu então foi muito foi muito legal nesse sentido gravar regravar bem bom tá bom deve ter clipe chegando mais a caminho porque você já soltou de chegar mais né em que tem toda uma coisa de menina tem outros a caminho né queria que você comentasse do clipe da capa porque assim cada vez que você lança um trabalho eu vejo que você está mais curtindo isso né a gente até falou isso na outra entrevista que é assim vestir mesmo um personagem entendeu mudar o cabelo se jogar na dança né porque é uma coisa que você gosta mesmo com coreografia ou sem coreografia e o quanto você interferiu nesses processos todos me fala ah eu interfiro super né eu sou assim eu sou meio vou me metendo nas coisas mas eu acho que na verdade eu tenho um dom muito maior do que interferir assim eu tenho um dom de fazer umas equipes muito boas então isso que aconteceu em ambos os projetos o clipe bom a Aline Lata já que a gente está falando de mulheres eu sou muito fã da Aline ela é uma menina que nossa ainda vai dar muito o que falar eu já estou na boa ela já faz muita coisa acabou de ganhar um prêmio pelo filme dela com a Helena Wolfson é uma grande artista e ela chegou em mim na época do aplicado fazendo coreto a gente se conheceu assim e quando eu estava fazendo esse disco eu já liguei para ela e tem o enfim o Erico que é o companheiro dela com um baita diretor de fotografia fez a capa do aplicado e assim a engraçada a dança realmente é uma coisa que me persegue eu amo e ela também me persegue eu não tinha sugerido a ideia da Aline e lá fomos nós a gente se conectou com o Januário que é esse menino brilhante sabe menino 26 anos menino muito talento professor que foi super nossa respeitoso assim no sentido de de colocar as coisas nos lugares corretos então assim foi uma experiência muito divertida gravar na madrugada e é isso assim fazer a capa também eu tive uma uma equipe muito bonita Oddy fez a direção de arte a Cássia Tabatini fez a foto Maica fez o figurino Camila Nath muitas mulheres também na parte de imagem isso é legal no disco ficou uma coisa mais energia masculina porém com a energia feminina na música mas na imagem que tem muito das mulheres e é isso assim eu acho que eu gosto eu acho que é um talvez seja um escudo né dessa minha timidez eterna a moda a imagem me ajudou muito nesse sentido porque eu gosto porque eu me divirto então vestir essa personagem brincar fazer uma atriz assim isso isso me ajuda na minha na minha timidez sabe e a dança eu também gosto então a gente vai juntando vai costurando as coisas e agora você é uma ex-loura não é isso? uma eu não ouvi uma ex-loura você agora ex-loura eu tive que na verdade eu até ia manter um pouquinho mais né mas eu acabei pegando um trabalho que exigiu que eu tivesse morena e aí eu falei bom, tudo bem vamos nessa daqui a pouco você volta de novo bom, minha última pergunta Cel voltando àquilo que eu tinha falado sobre memória afetiva e sobre qualquer trabalho de intérprete quando você vai escolher e não não é só sobre um compositor né você visita épocas gêneros musicais diferentes mulheres compositoras ou com discursos diferentes e tal onde nesse repertório você se identificou ou descobriu algo que quando você escutou a primeira vez ou ao longo dos anos você não tinha se tocado qual foi a grande descoberta quando você mergulhou no repertório de Um Gosto de Solo qual foi a grande descoberta que eu que eu descobri durante a feitura do álbum durante a feitura do álbum sim na escolha das músicas você dando voz foi alguma música que te despertou eu acho que a coisa que eu descobri foi esse meu desejo de elo de pontes eu acho que é isso um pouco minha figura sabe de tirar um pouco as coisas das caixas eu sou uma pessoa que desde que eu cheguei ninguém me encontrou na MPB o jornalismo não me encontrou na MPB eu falava MPB nos que é popular brasileira tá aí perfeito mas não é aí aquela crise mas então o que que é gente ninguém nunca soube então eu acho que esse álbum ele quando eu olho hoje e vejo essa seleção de músicas e vejo essas histórias eu acho que eu faço uma coxa de retalho juntando as coisas em busca de ponte mesmo de elo sabe mas a ordem não é uma ordem ingênua tipo só falar somos todos um não é isso é sobre o sentir sabe porque eu acho que a música ela ela nos toca né é a arte ela nos ela nos toca ela tem essa magia e e o sentir é do ser humano né a gente a gente é ser humano então a gente a gente vem com emoção a gente vem com sentir então eu acho que pra mim é nesse lugar que né essa esfera que eu descobri que eu faço essa grande costura e num mundo né assim tão polarizado que a gente tá vivendo que precisou enfim né as discussões precisam ser precisam acontecer pra essa nova aurora chegar e ainda vai demorar pra pra gente é chegar num lugar melhor mas eu acho que eu sinto que 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 é uma conversa que chega aos pouquinhos entendeu assim como eu sou eu vou pelas beiradinhas sim mas foi eu não sou de lacrar eu sou de chegar pela beiradinha sim percebemos mas isso você falou dá muito sentido ao que você já tinha dito lá no começo que é esse sentimento de de esperança né também que vem com o título do disco né então o fato de você procurar esses elos escondidos né e que isso não seja uma coisa que é uma coisa muito natural sua não é uma nova céu que a gente tá vendo é uma continuação de uma busca que você vem fazendo como eu disse até das versões que você já tinha proposto em outros trabalhos também olha o gosto de sol vai pra estrada já já não é isso? menina essa história tá meio embaçada porque como é que a gente vai pra estrada com o André? não dá mas a gente vai dar um jeito não vai pra estrada eu acho que pra estrada a gente vai ano que vem tá esse ano esse ano os shows que eu vou fazer são todos os meus shows meu show como se fosse o APK mesmo uma versão pós quer dizer pós não né que a gente não saiu da pandemia mas uma versão reloaded vamos dizer assim eu ainda tô vendo o nome do tá a galera tá me zoando das internas dizendo que o show chama show Sucel é o pior nome do mundo Sucel não gente não porque aí parece que é do Celso ninguém vai pensar horrível mas é uma joeira é uma boa joeira sensacional Sucel muito Sucel muito Sucel pra você muito Sucel mas um gosto de sol que não é um Sucel não é o autoral ele vai vai provavelmente ele vai ele vai chegar aí em 2022 sim com a formação que que vocês estão bolando então muito obrigada Selma por essa conversa é e só posso desejar aí mais dias de 2022 que a gente possa ter mais esse gosto de sol com essas auroras que virão é isso sim muito obrigada mais uma vez é sempre uma alegria enorme falar com você é um deleite porque é isso conhece e tem propriedade é muito bom muito divertido obrigada mesmo ao máximo próxima vez quero conversar com seu pai sobre essas histórias todas que ele tem ai você vai adorar conversar com meu pai ele é ótimo conversador gente finíssima ele é nossa ele é sedutor meu pai é uma pessoa interessantíssima sim porque ele também faz esses elos todos né de Ismael Silva a Dominó Balão Mágico e tantos outros né exato né então é isso obrigada um beijo e até breve Selma beijo querida beijo tchau